Bora que bora pra mais um vídeo aqui no canal, família, já vai deixando aquele likezinho, já se inscreve no canal se é novo, tá chegando agora E vamos que vamos galera, hoje, pauleira mano, você tá doido, vou pra minha quinta viagem, eu acho que ainda chego e carrego hoje Porque nessa que eu tava ali descarregando mano, vai mais sete caminhão ainda, provavelmente eu vou carregar mais um E fora esses sete, provavelmente ainda deve ter alguma coisa ainda, em alguma outra obra mano Então vamos meter marcha no VMzão aí, vamos largar pra usina, mano, sair ali de Itapema agora é foda mano Porque a marginalzinha ali tranca tudo, mas deu boa mano, olha esse animalzinho aqui na minha frente, você tá doido mano É um pé de black né, olha, eita pega mano, você tá doido, sai cachorro, você tá doido mano Então vamos que vamos família, metendo marcha no VMzão pra usina correndo Seguinte, uma coisa aqui é certa mano, a gente não passa de 80 por hora, o nosso permitido aqui é 80 Só que o que acontece, esses caminhões que esse cara meteu marcha nele, meteu o pé na tábua Ele chega a pegar 120, você já me falaram quando trouxeram eles de São Paulo Pegou no máximo 120, não pega mais que isso também, mas o nosso permitido aqui é 80 Então vamos meter marcha galera, vamos acompanhando o videozinho aí e vamos que vamos Ó o marzão família, você tá doido mano, essa praia aqui é muito top mano Essa praia, vim aqui várias vezes mano, tem uma pedra ali muito louca ali E lá na frente é mais praia mano, aqui é Itapema ainda né Eu acho que aqui é, eles falam que é Ilhota, antes eu me confundia mano Ilhota, tem uma Ilhota que vai lá pro lado de Brumenau pra Brusque E tem um bairro Ilhota aqui de Itapê mano Ó a polícia, ó a polícia, ó a PRF, PRF, você tá doido mano É duas, eu acho que é aquelas caminhonetas antigas ainda mano, ó Esse ali no mínimo deve tá preso ali mano O cara foi transitar na BR com aquele coisão ali, eles devem ter parado ele mano Que eu acho que tranca quase as duas pistas aquela carreta ali Galera, vamos pegar o túnelzão ali agora, eu vou meter a buzina dentro daquele túnel ali Pra pegar o eco lá no final mano Mano, falar pra vocês, hoje dia 20, esse vídeo aqui eu tô gravando dia 23 de agosto Provavelmente vocês vão tá vendo esse vídeo no outro dia mano Hoje é meu aniversário cara, hoje é aniversário, não teve bolo, não teve churrascada mano Você tá doido, quase ninguém lembrou do meu aniversário né mano É uma tristeza que ele tá doido né Mas não vamos deixar essa bola lá né galera Vamos meter marcha, vamos comprar um bolo lá na padaria a hora que nós chegar lá Mas eu acho que nem vai dar tempo de comer bolo hoje Mas hoje é meu aniversário mano, hoje menos um ano de vida né Aniversário precoce, você tá doido mano Ai meu Deus, é cada coisa né mano Mas hoje é dia 23 de agosto mano, o ano que eu nasci 7h15 da manhã Você tá doido mano, já levantei cedo né Levantei pelhando já cedo Bom, agora vamos que vamos né, vamos pegar o... Mano, eu acho que não vai nem dar pra meter ele buzina ali dentro Porque olha, eu vou passar ali, tá infestado de caminhão ali Tá cheio de caminhão, tá cheio de carro ali ó Que é horário de pico né mano, horário de pico, tranca tudo essa BR aqui Os caras falaram, eu tava vendo umas conversas aí Que ia ter uma, tipo uma marginal aqui que ia pegar Tapema, balneário e navegantes, eu acho que se não me engano Itajá Olha o tunisão, vou até abrir aqui o vidro galera Eita, pega, agora sim né mano É, vê o cara passando um diretão aqui ó Olha a buzina Ah, eu não me aguentei, eu não me aguentei mano Olha, olha, olha Eita, pega mano Que da hora mano Ei, pega um eco, isso que a minha buzina não é das mais fortes mano Quer ver aquelas maritimonas velho, aquelas três cilindros Você tá doido mano, vai um eco lá em balneário Começa no túnel de Tapema, no comecinho vai lá em balneário o eco Aí é marcha né mano, eu acho que foi o da frente ali que buzinou É massa mano, é massa É massa o cara passar cheio de luzes aqui nesse túnel No diretão, cheio de luz E chamando na buzina Aí sim Aí ó, terminou mano, agora sim Ei, essa visão aqui, eu vou falar pra vocês mano Essa visão aqui é muito louca também Finalzinho de tarde mano, bate um reflexo naqueles prédios lá Esses dois maiores prédios da América Latina mano Bate um reflexo Eu vou fechar aqui agora galera Pra ficar melhor o áudio aqui Mano, bate um reflexo muito doido lá Que nem eu tava falando pra vocês Ei, eu vou falar pra vocês mano Eu não sei se a gente vai chegar a fazer isso aí Mas vão construir mais um prédio ali Maiores que esses dois ali mano Vai ser o maior prédio Esse ali se eu não me engano é o maior residencial Os dois maiores residencial da América Latina né mano Do mundo eu não sei que posição que ele tá lá Mas vão construir um maior ainda que esses dois aí mano Você tá doido mano Esse aqui tá virando um Quem constrói um prédio mais alto Ei, que palhaçada é essa né Eita, pega mano Mas aqui é uma loucura mano Aí os caras falam É, não tem trabalho em balneário Mano, quer trabalhar com bitoneira Vem pra balneário Você tá doido mano Aí você imagina Tudo construção civil né Quantos caminhões de bitoneira não vão né Pra construir um prédio desse aí mano É marcha mano Nós não para aqui Aqui é pauleira Pauleira Ó, o cara olha pra lá Sai caminhão O cara olha pra cá Tem caminhão Mano, tem muito caminhão bitoneira Aqui, você não tem noção Tem muita concreteira Você tá doido pai Sai cachorro Aqui galera ó E pega só mano Pega só esse por do sol Você tá doido família Olha Ei, atrapalhou meu por do sol Olha que loucura mano Mano, é muito top Quer ver? Aqui o por do sol é muito louco mano Outra coisa também é o nascer do sol na praia mano Nascer do sol é muito insano também É da hora aqui ó Aqui na câmera não é a mesma coisa que eu tô vendo aqui mano Na realidade mano Que ele bate um reflexo muito louco ali Vamos que vamos família Olha quase chegando na usina Atravessar a cidade aqui mano Balneário é uma loucura Porque Balneário, Itapema, Itagi Navegando Isso é muito doido mano Você consegue Se você pegar em horário de pico Você demora um pouquinho mais Às vezes Mas ó É um pulinho mano É um pulinho Ó um dafisão Dafisão Epa, parou tudo Já liga a seta aqui E parou tudo Esse lado aqui Eu tô ligado que sempre para ali Eu acho que a galera vai entrar pra cá Assim ó E trava tudo mano Que deles pega um trechinho Pra entrar na BR mesmo né Tem uns que atoram reto ali Vão pela rodovia mesmo Pela Pelo acostamento né O foda é o cara andar pelo acostamento Uma federal atrás né mano Que aqui querendo ou não Nosso lugar brota polícia mano É federal É PM É guarda Guardinha de prédio É de tudo mano Você tá doido Aqui galera Eles botaram Eu acho que eu passei E não consegui mostrar pra vocês Botaram seis containers empinhados ali Esses dias deu um vento forte mano E caiu tudo Inclusive uma parceria mano Do Cristiano Ronaldo Eu acho que vai ser O maior prédio Com uma construtora grande Aqui de Valneário Então mano É uma loucura né Você tá doido Essa cidade não para mano Não para de crescer Faz as contas aí galera Eu vim morar em 2009 Pra cá 12, 13 anos Sei lá Mano O que eu vi Essa cidade crescer aqui Agora você imagina mano Quem é nativo daqui né Vem essa loucura toda aí Crescer né Você tá doido mano Olha só O sol tava lá Já virou pra cá Ai meu Deus do céu Marcha no VM Marcha no VM Aqui ó Já tem um negócio mano Eu já jogo o caminhão pra cá Libera a canhota Que eu vou passar pra esse lado aqui Porque esse lado aqui Quer ver ó Fica olhando nesse caminhão mano Ali tem um trechinho Que tem umas três lombadas assim O cara quase bate a cabeça aqui mano Ainda mais esse VM aqui Que tem umas molas muito loucas mano Parece aquelas camas elásticas Tá doido mano Quer ver ó Vai pegar mais ou menos aqui ó Ó Deixa eu ver É mais ou menos aqui ó mano Ó Começa a pipocar tudo pra cima mano É uma loucura mano Eu acho que foi mais ali mano Esse aqui ele é mais né Eu acho que é mais Esse aqui deve ser um Mercedes Esse aqui é mais macio ainda Então é uma loucura Quando o cara passa ali O cara eu já jogo na canhota Aqui não tem mano Não tem o que fazer mano Chega a cair todos os bagulhos aqui ó Cai tudo no chão aqui Mas esse horário também Não tem o que fazer né mano O cara tem que meter ele na canhota E marcha no VM Não tem o que fazer Pega esse pôr do sol mano Você tá doido Sai cachorro Ai meu Deus do céu mano Aniversáriozão sem bolo hoje mano Sem presente Sem nada né mano Você tá doido Trabalhando Que nem quando é nada Mas faz parte mano Faz parte Eu falei pra vocês A gente tem que dar graça a Deus né mano Pra gente ter saúde né Pra gente ter força de vontade Pra correr atrás das paradas aí Então mano Eu não reclamo de nada Graças a Deus Só tenho a agradecer a Deus aí A gente tendo saúde O resto a gente corre atrás né mano Então é o que eu digo sempre mano Agradeça a Deus aí Todos os dias aí Porque você tendo saúde mano O resto é o de menos Então mano Vou pegar o pôr do sol sumindo ali É porque daí vai subindo na montanha ali né Nos Alpes franceses Ai meu Deus do céu mano Eu acho que eu peguei uns 5km de canhota aqui Você tá doido 5km Aqui já para tudo esse dianho É o dianhinho do para tudo aqui né Já vou ter que jogar lá pro outro lado mano Infelizmente eu vou ter que jogar pro outro lado Que eu já vou ter que entrar ali Já passar Fazer que nem o brazão O brazão não sei se eu mostrei o brazão nos vídeos aí mano O brazão passa tudo o dia lá pra Itajaí Calma aí filho Não dá pra segurar não Às vezes Tem hora que Por mais que o cara esteja vazio Não tem como brecar de uma vez né Vem um atrás E leva o carro de arraso pra frente Olha aí galera Cheguei no meu zinho ali ó Ó já tem um carregando lá Do lado de cá né Aí já dá um adianto né E vamos que vamos Porque ré não tem foguete Frase do dia é ré não tem foguete Ah não 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 Pera aí Pera aí filho É aqui é foda mano Esse lado aqui Às vezes é É três pistas aqui desse lado Mas não tem nada sinalizado Que é três pistas Então fica um Uma fila aqui Uma fila ali E uma outra ali Só que a do caminhão Aqui sempre fica bem curtinha Às vezes o cara tem que jogar por cima do meio fio aqui Porque a galera Vem com o carro muito pra cá E não dá espaço né mano Não dá espaço Não libera a canhota Não tem como passar E já fica muito travado aqui Não tem o que fazer mano E tamo que tamo né mano Aniversariozinho sem bolo Eu vou falar pra vocês Eu gosto de bolo Ai meu Deus do céu mano Mas ô Que nem eu falei pra vocês né mano Eu levo tudo na brincadeira O cara Durante o dia mano Assim ó Se o cara for querer Trabalhar estressado Ficar estressado Com todas as paradas mano O cara fica ruim O cara tem que levar na boa Claro que tem dias né mano Que o cara Não tá bem de boa mesmo Tem dias que tem Descobrando umas coisas O cara tem que levar Os caras ficam mais Mas não O cara tem que levar tudo na Com alegria né mano Você tá doido mano Eu vou meter margem Eu vou passar pra esse lado aqui ó Aproveitar aqui Que não tem carro Daquele lado ali Tem uns caras que Por mais que o cara Esteja longe O cara vê que o carro O cara vê que o carro Ele tá lá atrás E mano Eles vem Mete o carro E não estão nem aí O cara tem que dar Aquela plecada Aquele pé de bleca E dar aquela segurada ali Senão E aqui é foda mano Vem gente de bicicleta ali Também O cara tem que jogar pra cá Aí o cara joga um pouquinho Pra cima dos carros aqui Os caras acho que estão Abacalhando né Mas vamos que vamos galera Chegando aqui na usina agora E vamos meter ele em marcha Já vou dar seta aqui Pera aí Pera aí Aí Vamos que vamos Eita Pega mano Olha aí ó A galera deixa tudo Os carros aqui ó Olha essa obra aqui Que ele tá carregando galera É aqui no centro de balneário Essa aqui é a da Fischer Eu sempre falo aí pra você Ó o Jamantão Eu até abri o vidro Que vamos lá com o Jamanta O Jamanta é gente boa né mano Você tá doido Pensa um cara Ele tá meio manco das pernas Eita Jamanta velho Ô Jamanta Ô tá que nem cachorro Parece levou uma pedrada Levou uma pedrada na perna Tá meio manco né Eita peço Tá enferrujado Ei vai lá na Fischer Não fui lá e tapé mano Eu achei que eu não ia puxar mais né Meu Deus do céu Você tá doido Vamos que vamos galera Ó o Jamantão carregando ali Ó o Chuli Acho que eu já vou Ficar com o baldo ali mano Peguei o baldo já hoje Até esqueci de deixar ali Ó o Chuli Dele carga Dele carga Dele carga Bom vamos chegar ali galera Vamos ver pra onde Ai Ó o Chuli Ele vem de ré e não vai Vamos chegar ali galera Vamos ver pra onde Que a gente vai carregar agora Eu acho que já é eu mano Já tô na vez aí Vamos meter marcha aqui galera Vamos acompanhando o videozinho aí Já chegamos aqui galera ó Tem um caminhão carregando lá Eu já sou depois mano Já sou depois dele O Anderson tá ali ó Dosando Quero fazer um vídeo pra vocês mano Desse Mercedinho ali ó Esse Mercedinho ali Quem trabalha mais com esse Mercedinho Agora faz eu acho que mais de um mês Que ele tá parado ali Deixa eu descer ali que eu vou Vamos ver se eu consigo mostrar melhor pra vocês Ai Meu Deus do céu mano Já vou ter que ficar na Na espreita ali Porque eu já tenho que carregar ali Olha lá o Anderson lá O Anderson já tá dosando ali Esse Mercedinho aqui ó galera O Tainha trabalha com ele O Tainha trabalha com ele Vamos mostrar ele aqui pra vocês ó Tem dois caminhões que tá parados aqui na usina Que é esse cargo aqui Essa lança cargo Eu não sei o que aconteceu Eu acho que tá sem motorista Essa aqui ó Então ela tá parada Ou se eu não me engano Essa aqui vai pra São Paulo Pra reforma e vai vir uma nova Então Não sei bem dizer Mas é mais ou menos isso aí Ou ela tá sem motorista Ou ela vai pra São Paulo Vai vir uma nova E esse Mercedinho aqui É o Mercedinho do Tainha mano É um 1113 É um 1113 se eu não me engano Mano esse caminhãozinho é muito louco Eu quero fazer um vídeo com ele Quando o Tainha voltar de férias Quero fazer um vídeo com esse caminhãozinho aí Eu dirigi ele um dia aqui no pátio Só foi bem rapidão O espelhinho dele aqui mano É muito ruim do cara dirigir Mas esse aqui era É Mercedes mano Mercedes é Mercedes É o tal da Muriçoquinha né Você tá doido mano Eu vou fazer um vídeo pra vocês aí Desse caminhãozinho aqui Então vamos que vamos família Eu vou aguardar ele sair dali Eu já vou ter que engatinhar lá Provavelmente vou dar mais uma carga hoje Agora 6 horas eu acho Hoje vamos comer o lanche Que nem diz outro Porque depois ali A gente chega em 7 horas Já tem até lanche ali mano Ele já vai tá noite né Não tem o que fazer Então é isso aí família Eu tenho muito vídeo aqui Que eu quero trazer pra vocês Aqui mano Desse caminhão Desse aqui eu quero dirigir também Mostrando pra vocês O dia que der Mas é Uma hora que tiver mais calmo mano Porque na correria Na correria É carga E aí em cima de carga E quase não dá tempo mano Isso que eu tô indo Trazendo um vídeo aqui pra vocês mano Eu queria postar muito mais vídeo Mas às vezes não dá tempo Então é isso aí família Eu vou encerrar esse vídeo por aí né Espero que vocês tenham gostado aí Desse vídeo Deixa o likezinho Se é novo Tá chegando agora Já se inscreve aí também mano Nossa meta até o final do ano É 100k mano Se Deus quiser Não vai conseguir E se não conseguir mano Não tem problema Ano que vem nós conseguimos É isso aí É marcha Marcha no V Fechou galera Deixa o like É lá e valeu E se não conseguir